Música A história de uma reunião na Aram, uma reunião de família na Aram. Nós mostramos o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura. Nós dirigentes de Tomac, funcionários de Roto e do Ministério. Até o parabéns para o povo Timor-Leste, e hoje nós vamos celebrar esse consultório. A população está voltando ao Rolando-Recinhado. Eu espero que esteja uma grande grande contribuição para o povo autofóbico. A celebração é uma consulta popular e hábito no governo constitucional. Eu espero que esteja uma grande contribuição para o povo do Timor-Leste. Referindo ainda ao importante de Tevez para o povo do Timor-Leste, onde esteja 24 anos de independência. O Timor-Ototo é uma obrigação para ter uma contribuição importante para desenvolver o povo do Timor-Leste. O povo tem uma grande contribuição para desenvolver o povo do Timor-Leste. O povo tem uma grande contribuição para desenvolver o povo do Timor-Leste. Para o povo do Timor-Leste é uma grande contribuição para desenvolver o povo do Timor-Leste. Eu preciso de uma contribuição para o povo do Timor-Leste. Eu preciso de uma contribuição para contribuir para desenvolver o povo do Timor-Leste. Ele é um desafio do dia que está no nosso professor de Açores, mas eu tenho que assistir um desafio para o nosso professor, o e-mail e o seu professor de Inach gerçek. Com o futuro, eu estou agradecendo para o povo do Timor-Leste. Parabéns, Beita Oto Parabéns, Batimor-Leste